Minha vida tem sido um amar sem conta Lúcidas ou tontas, muitas, mas não tantas Umas à luz do sol, outras em brumas No sarro ou no carro, na febre da cama Algumas que me perdoem as palavras que usei pensando nela Mas o suor dela ainda escorre no meu peito Com ela, o gesto do amor é perfeito No seu corpo é que eu encontro Depois do amor o descanso E essa paz infinita No seu corpo minhas mãos Se deslizam e se firmam Numa curva mais bonita No seu corpo o meu momento é mais perfeito E eu sinto no seu peito O meu coração bater E é no meio desse abraço que eu me amasso E me trago pra você Eu quero aquela hora em que os gestos valem todas as palavras Eu quero ganhar tempo no tempo que voa rumo ao dia De agonia Eu quero a noite cortada de gemidos e churros Eu quero as palavras dos amantes Eu quero tudo como antes Tudo a dois Descansar só depois Amanhã de manhã Vou pedir o café pra nós dois Te fazer um carinho e depois Te envolver em meus braços Eu sempre vou ver você assim Como um momento de retrato Gravado na minha retina Você elimina Bicho do mato Você guiando nosso amor no rumo exato Conduzindo os nossos corpos a delírios incríveis Nós dois guerreiros invencíveis nas batalhas Nos lençóis macios Amantes se dão Travesseiros soltos Roupas pelo chão Braços que se abraçam Bocas que murmuram Palavras de amor Enquanto se procuram Ai, aquela voz roquinha Tipo fulaninha Aquela falinha arrastada Ai, eu te acho uma parada Não seria nada mal eu tentar ser o galã do seu fio dental Aquela vontade que dá de recuperar o que está feito Aquela beleza toda pra mim Colocá-la do meu jeito de ser exatamente assim Falando sério Eu não queria ter você por um programa E apenas ser mais um na sua cama Por uma noite apenas E nada mais Mas é claro que eu já fiz charme Mas quem não fez? Já dei de marchão Voltei atrás Parti pra sempre Retornei de vez É Eu sou assim Exatamente igual a vocês E vocês não são diferentes de mim Nosso amor é assim Pra você e pra mim Como manda receita Nossas culpas se acham As formas se encaixam Medida perfeita Esse amor é pra nós A loucura que traz Esse sonho de paz Que é bonito demais Que é bonito demais Quando a gente se beija Se ama e se esquece Da vida lá fora Cada parte de nós Tem a forma ideal Quando juntas estão Coincidência total Do ponto alto O ponto e o convexo Assim é nosso amor Eu saberia distingui-la Entre todas que ela quis É que ela tem o cheiro Do que eu amo Nós somos um encontro Quase exato de perfis Em qualquer momento Em qualquer plano Nós temos Nós temos quase As mesmas digitais Nós somos Quase iguais Um grande amor Começa agora Tudo é um sonho Lindo pra mim Que prazer Viver vocês Muito obrigado Tem umas que a gente Não esquece nunca, né? É Parece que agarram, né? Você foi O maior dos meus casos De todos os abraços O que eu nunca esqueci Você foi dos amores que eu tive O mais complicado O mais complicado E o mais simples pra mim Você foi o maior dos meus erros A mais estranha história Que alguém já escreveu E é por essas e outras Que a minha saudade faz lembrar De tudo outra vez Eu nunca soube O que eu nunca acreditava O meu mundo Não esquece É um empenada Os menores Demos que eu nunca acreditava Obrigado.